Olá amigos criadores e técnicos da área das ciências agrárias, é um prazer estar aqui, para quem não me conhece, meu nome é Clédson Garcia, zootecnista, formado pela Universidade de Marília. Ministrei aula por 25 anos para o curso de Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Fiz mestrado e doutorado e pós-doutorado na Unesp, na área de produção animal e também sou instrutor do cenário há 15 anos, fazemos parte da empresa Pro Rural, para quem não conhece, entre no nosso YouTube e curta a página e compartilhe também. Nós estaremos mostrando para vocês as mais novas tecnologias dentro da produção de ruminantes. Então aqui mostrando para vocês a soja, que já está chegando no estágio R5, aquele estágio que começa a maturação dos grãos e começam a cair as folhas. E é onde vai ser feita a sobresemeadura com o capim zuri. O capim zuri, né, do grupo dos Panicom, da família do Colonião, muito produtivo. Então toda essa área que vocês estão vendo aí, né, será feita então a sobresemeadura com o capim zuri e depois, aproximadamente maio, junho, nós teremos pasto para o gado na seca. E essa área aqui que vocês estão vendo, onde tem o gado, e também no final de 2021, será formada, plantada a soja e depois em seguida formado um pasto de qualidade. Esse é um sistema de integração na avouro-pecuária ou integração agricultura-pecuária, da qual são as tecnologias para que o produtor tenha a maior rentabilidade possível. E aí E aí E aí E aí E aí